Um acordo assinado hoje entre o governo federal e a prefeitura do Rio de Janeiro liberou recursos para atentar por fim a crise financeira que prejudica o atendimento à saúde no município. Pelo cronograma, o dinheiro começa a ser liberado na semana que vem. O ministro interino da saúde, João Gabardo, se reuniu com o prefeito Marcelo Crivella no Palácio da Cidade. Foi assinado o repasse de uma ajuda financeira emergencial de 152 milhões de reais. O dinheiro será liberado em duas parcelas de 76 milhões de reais, uma agora em dezembro e outra em janeiro. Tão logo que seja publicado no Diário Oficial, em 24, 48 horas, os recursos já poderão ser acreditados na conta do Fundo Municipal de Saúde daqui da cidade do Rio de Janeiro. Além desta verba, o Ministério da Saúde e a Prefeitura pretendem recalcular uma dívida da União na manutenção de 23 hospitais que foram municipalizados. O município do Rio cobra na Justiça os reajustes da verba repassada pelo governo federal no período de 1994 a 2000. O valor hoje estaria em quase 223 milhões de reais. Eu quero agradecer muito porque houve liberação de recursos que nós estávamos pleiteando desde 1995. E só agora, com o apoio do nosso senador e com a sensibilidade do presidente da República, nós conseguimos reaver esses recursos. Houve manifestações do lado de fora do Palácio da Cidade. Os funcionários da saúde, que estão com os salários atrasados, já fizeram paralisações esta semana. Segundo o relatório da Defensoria Pública, em parceria com o Ministério Público Estadual, em três anos, a Prefeitura deixou de investir 2 bilhões e 200 milhões de reais na saúde. Os dados foram obtidos com base em portais oficiais do município. Só este ano, o corte foi de quase um bilhão de reais. Esta semana, uma decisão da Justiça do Trabalho chegou a bloquear contas do município para forçar o pagamento de profissionais da saúde.